Bem, hoje é segunda-feira. Dia em que vou dar folga a mim mesmo, eu mereço. Ai, ai. Vai ser outro daqueles dias. Janine, será que você não tem nada para fazer além de olhar para a minha cara? Não, careca esquisito. Escuta, por que você não vai olhar a grama crescer? Tá legal. Ah, essa burrinha loura. Vamos ver se agora consigo descansar. Ah, que maravilha. Mas o que é que isso? Ai, socorro. Estou apertada. Quero ir ao banheiro. Mas por que é que tem que ser sempre na minha casa? Porque sim. Ou me deixa entrar no banheiro ou faço em cima de você. Bem, fique à vontade. Esteja em sua casa. Afinal, ela só vai dar uma aliviadinha mesmo. Minha nossa. A grama cresceu um centímetro. Que mais você quer que eu faça? Bem. Que tal você ver se eu estou na esquina? Sim, eu não demoro. Pelo contrário, demoro mais o que você puder. Socorro. O que você quer, sua grande macaca fedorenta das trevas? Me ajuda. Fiquei entalada na privada. É ruim, hein? Se vir aí. Ou você me ajuda ou vai se arrepender? Ah, sim? E o que você pode fazer comigo? E aí, você mentiu. Não estava lá na esquina, não? E aí, eu vou fazer um. Obrigado.